Boa noite pessoal, tudo bem? Sou Edmilson Silva, mais uma vez com vocês aqui no canal. Bom, hoje é quinta-feira, feriado, não é um noticiário, a gente vai exibir exclusivamente a matéria do Pedro Paraíba, porque nós exibimos elas em duas etapas, se eu não me engano, no dia 4 e no dia 6 de abril, nós exibimos esta matéria nos nossos noticiários, mas hoje nós vamos reexibi-las agora da forma integral, para vocês assistirem aí do outro lado. Enquanto você vai ajeitando a pipoca, vai ajeitando o refrigerante, aí a gente vai conversando algumas coisas que são importantes. Gente, nós temos uma meta nesse mês de abril de bater 1 mil inscritos. Até o momento que eu estou gravando aqui, nós estamos com 913, ou seja, estamos próximos dessa meta. Faltam poucos dias, mas ainda dá tempo da gente chegar nessa meta. E um detalhe importante que eu quero afirmar com você do outro lado é o seguinte, a gente vai exibir o programa ao vivo. No dia que nós batermos 1 mil inscritos, eu vou entrar ao vivo com vocês, tá gente? Vou entrar ao vivo e a gente vai fazer um programa interagindo uns com os outros. Então é isso aí, já deixa o firmado de antemão. Bater 1 mil inscritos, o programa que a gente vai fazer de 1 mil inscritos em comemoração será ao vivo. Vou fazer ao vivo para a gente poder interagir com vocês, tá bom? Então é isso aí. A partir de agora, você vai ficar aí com essa entrevista exclusiva com o nosso amigo Pedro Paraíba e a sua Ferrari. Pessoal, tenho uma matéria que vai ser exibida agora que é muito legal. Estou aqui no lugar para fazer uma matéria que foi muito me pedido para fazer. Pessoal, os internautas aí, muita gente me pediu para fazer essa matéria e hoje exclusivamente nós vamos levar até você e eu espero que você tenha momentos agradáveis aí, boas lembranças. Nós vamos começar agora esta matéria especial. Bom pessoal, é isso aí, Edmilson Silva aqui do canal EG Notícias. Gente, ó, a matéria especial hoje é com essa figura aqui, com essa pessoa maravilhosa aqui, o nosso querido Pedro Paraíba aqui do Espantagado, gente. Vocês pediram demais e a gente está aqui para mostrar a Ferrari. É, a Ferrari. Pedro, eu quero já de antemão agradecer aí por você ter disponibilizado aqui a sua casa, o seu espaço para a gente poder gravar essa matéria. E a gente vai levar para as pessoas bastante entretenimento aí nessa noite e mostrar para eles um pouco da sua história, da história aqui da Ferrari, né? Tem muita história aqui. Tá bom então, gente? Esse aqui é o meu amigo, nosso amigo aqui, todos nós conhecemos o Pedro Paraíba. Pedro, para começar eu quero entender por que você tem esse nome de Pedro Paraíba. Qual? Por que Pedro Paraíba? É porque eu sou da Paraíba, né? E aí o povo botaram esse apelido, Pedro Paraíba e aí esqueceram do nome, né? É só apelido agora. É o Paraíba, qualquer coisa, vai atrás do Paraíba. Diretamente aqui do nosso querido Espantagado. Mas Pedro Paraíba é de que cidade da Paraíba? É São Sebastião do Imbuzeiro. É 10 Lego para Monteiro. Então, gente, eu estou aqui fazendo essa matéria e assim, maravilhado, porque eu estou revivendo muitas coisas também, porque eu já andei muito nesse carro. Eu já andei muito nesse carro. Quer dizer, quem nunca andou nesse carro do Pedro Paraíba? Isso aqui tem uma história fantástica. Pedro, conta para a gente, assim, a gente, vamos tentar aqui passar momentos agradáveis aqui com o pessoal e relembrar muitas coisas. Quando que você tem, assim, noção de quando que você começou a... Teve essa ideia de montar, de criar esse carro aqui? Ah, já tem um bocado de anos, já tem uns 40 anos que eu fiz esse negócio aí. Agora, essa animação de madeira eu fiz de uns 20 anos para cá, para carregar a gente, carregar ir para as festas, carregar o povo. Meu pai, esses dias, mandou umas fotos para mim, o seu Daniel, ele mandou umas fotos para mim de quando a gente veio aqui, a primeira vez no Espatagado, isso em 1985. Porque, assim, eu sou nascido aqui da Bahia, nasci em Senhor do Bonfim, mas aí eu fui, assim, logo que eu nasci, a gente foi para São Paulo, né? Minha mãe, meu pai, a gente foi para São Paulo, enfim. Quando foi em 1985, eu não sei se você lembra disso, mas tem uma foto lá no Curralinho, na casa do Vô Simão. Na época veio o tio Divaldo, que é o Peleguinho, o tio Zé, acho que o tio Ramiro, se não me engano, veio também, lá de São Paulo. E a gente veio para cá em 1985. E a gente foi o quê? O Pedro Paraíba que nos trouxe de lá, de Ponto Novo. Não foi isso, Pedro? Foi, Ponto Novo, é. E aí eu estou por aqui, daqui a pouco vou com a queimada, já estou no terno aqui, já estou saindo, vou viajar. Mas o povo não anda mais, não, eu ando agora é só, porque agora é ônibus, é carro de encosto. O meu carro é para carregar areia, esse negócio todo. E eu corri nas estradas, né? Comprar boi, vender vacas, piseio, carrega tudo. Essa mulher anda gosta assim mesmo, na estrada, se eu parar, todo mundo sobe. É, mas é, o carro é sensacional, gente, ó. Eu estava olhando ali, Pedro, aqueles banquinhos ali, porque eu lembro que já andei muito ali, sentado naqueles banquinhos ali. E o interessante é que o Pedro carregava o carro, era lotado, né, Pedro? Sempre andava lotado. Era cheio, andava cheio. Não deixava de ir no homem para ir mais eu. O calor que faz aqui no Nordeste, aí o carro é totalmente arejado, né? E o Pedro está aqui, gente, vocês não estão vindo aqui não, mas vou mostrar para vocês, ele está com o capacete na mão. Estou pronto aqui para viajar para a queimada, da queimada, Santa Luz, 8, 10, Valente, e eu saio na pista aí, né? Ninguém diz nada. É um reboque, né? Não é carro. É um motor puxando um reboque. Ô, Pedro, agora, conta para a gente, assim, você estava falando para mim, que eu estava aqui nos bastidores conversando com o Pedro, esse motor aqui, rapaz, é o tamanho desse motor. Você está vendo as imagens aí, olha o tamanho do motor. De que caminhão que é? É o Chevrolet, o D60, o Chevrolet Brasil. É isso aí. Eu montei aí, aí tem força. Aí só me impede em buzeiro. Você estava contando para mim, lá no final dos anos 70, mais ou menos, você fez um curso justamente para você montar o carro, porque isso aqui é uma coisa muito complicada, complexa. Eu, por exemplo, não tenho noção nenhuma, eu dirijo, mas não tenho noção nenhuma realmente de motor, de carro. Então, para poder fazer toda essa montagem aqui, tem que ter muito conhecimento. E isso foi o que você adquiriu, né? Com o tempo, e naquele tempo, de certa forma, não era como hoje, que tem muitas informações na internet. Então, você, de certa forma, é um gênio fazer isso aqui. É. Aí eu fiz assim, abrindo e desmanchando e fazendo. Quando não dava certo, eu desmanchava de novo. Desmanchei muitas vezes para poder dar certo. Aí desmanchava, fazia de novo, até o dia que deu certo. É muito legal estar fazendo essa matéria aqui com o Pedro, porque tem muita história aqui, tem muita história envolvida realmente. A gente vai ali na frente do motor, e aí o Pedro vai explicar as coisas para a gente aqui, umas curiosidades. Daqui a pouco, ele vai dar uma voltinha também aí, para a gente ver a Ferrari atuando aí, viu, gente? A gente volta já, a gente vai mostrar o motor para vocês aí, pegar algumas informações, umas curiosidades aqui. Estou aqui com o Pedro, aqui eu mostrando aqui, agora, quer dizer, a gente vai mostrar um pouco aqui do motor, das coisas. Está começando a chuviscar aqui, mas tudo bem, está chuviscando aqui, mas a gente vai tentar mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui com o Pedro, o carro é movido a gás, né, Pedro? É, gás, é. Mas esse motor, quando você fez, o motor, você está falando para mim que ele não era gás, ele é gasolina. Você que fez toda essa mudança aí? É o Chevrolet D60, é o Chevrolet Brasil. Aí eu mudei o esquema do combustível, né, economizar. Ó, que legal, gente, ó. O nome do motor é D60? Esse caminhão era de que ano, Pedro? É o Chevrolet Brasil 59, é. E eu tenho documento desse negócio aí ainda, ó. Olha aí, gente, que legal. O Pedro tem o documento, inclusive, desse motor aí, D60, de 1959. Gente, é muito legal. A gente estava vendo aqui, Pedro, também, que o Pedro revestiu aqui os pneus aqui, né? Você fez o que aqui, Pedro, dos pneus? Por que você revestiu aqui, colocou uma outra borracha por cima? É forrado, é oito pneus, é tudo forrado, os pneus com a capa, a mesma capa que forra o pneu dos besouros. E aí, para eu andar na caatinga, apanhar lenha, eu passar em Mandacaru, chique-chique, passe em toco, que é a rua, fogo, mas nunca furou. Tem cinco anos que nunca baixou um pneu desse. Aí, pessoal, tem que pegar essa dica aí, ó. Tá vendo? Aí acaba o problema de ficar furando pneu, ficar trocando pneu todo ano, né, por andar tanto. Gente, é da hora aí, ó, tem outro reservatório aqui, por exemplo, que ele falou que coloca um outro botijão menor, que é de reserva aí, porque caso falte aí o gás, o carro não vai ficar no prego, não fica no prego não, né, Pedro? Não fica não, é que nunca quebrou. Esse carro não atola, não quebra, não. Não catrolou, andar aí no tempo churrando aí, fundando todo o carro atola, e esse não. Esse vai embora. Quando tá interrompido a estrada dos carros atolados, eu corto pro denacatinga e saio lá na frente. E vou embora. E eu tava vendo aqui, Pedro, esses faróis de milho aqui, aqui, quer dizer, no caso você tá só usando, antigamente, que tem umas fotos, que o pessoal vai ver as fotos aí, os faróis eram nas laterais, né, eu lembro que tinha, no para-choque que tinha aqui, não era isso? E agora você tá usando aqui faróis de milha. É, eu tô usando por causa que eu ando na catinga, e aí os faróis baixos quebravam nos pau, né. Eu ando na catinga, cobre o carro aí, que ela cobre. Aí pegou quebrar os faróis baixos, aí eu botei os faróis mais alto, é mais difícil quebrar. Olha, que legal, gente. Tá vendo? Isso aqui é o nosso querido amigo Pedro Paraíba. Aqui de Espantagado. E esse carro aqui, você tem noção de quanto foi que você construiu, Pedro? Assim, obviamente que o carro, o motor é de 1959, mas eu acredito que você deve ter começado a fazer que ano que mais ou menos que você começou a montar esse carro? De 2000 pra cá, que eu cheguei aqui em 80, e aí eu rodava ele sem ser nesse sistema, e de 2000 pra cá eu comecei a fazer de madeira, foi acabando a chaparia eu fazendo de madeira. E aí hoje é tudo de madeira, não tem nada de chaparia, o chapista é eu mesmo, o chapista é eu mesmo, eu não gasto com chaparia não. Tá vendo, gente? Então o Pedro que faz tudo aqui, não tem essa não, ele faz toda, o design do carro, ele que cuida aqui do motor, faz as manutenções. Quantas velas tem aqui, Pedro? É, tem bastante, né? É seis cilindros, é, seis cilindros, é, o motor é seis cilindros, seis velas. Motorzão potente, gente, olha o tamanho desse motor, gente, olha só o tamanho desse motor, você vai ver nas imagens aí, o tamanho. E é carburador, né? É carburador, é, aquele era a gasolina, hoje que eu mudei o combustível, né? É, o gás, é. Mas também eu forcei, né? O carro de 1959 não dá pra ser, não podia ser a injeção eletrônica, né, gente? A tecnologia, vamos dizer, dos automóveis, ela dos anos 90, do final dos anos 90 para os anos 2000, começou a mudar bastante, né? Que legal, gente, aí sabe, dois botijões aqui. O Pedro tá falando pra mim aqui qual é a autonomia, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Se ele, como ele vai pra queimadas, ele falou pra mim aqui que a autonomia de um botijão de gás desse aqui dá aproximadamente quatro ou cinco viagens pra queimada. Quer dizer, uma bela economia, né? É, é porque o carrinho é maneiro, você fogueta, ele não tem peso, e aí o motor usando um pé de marcha, e aí a economia é grande, não gasta muito, não. Então, Pedro, e quantas marchas que tem esse motor aí? Isso aí, a caixinha é dessas antigas, é quatro marchas, é três pra frente e a ré, a caixa é de quatro marchas pra poder ter potência e força. Não anda muito, mas a força é muita, mas ainda dá 80 assim mesmo, como tá aí, ainda dá 80. Quer dizer, uma bela velocidade, né, gente? Porque andar 80 nas estradas aqui é até um pouco difícil, porque é muito irregular, lá são poucos pontos que você consegue chegar numa velocidade dessa. Eu, por exemplo, eu ando de carro aqui, eu acho que o máximo que eu ando aqui é 60 mesmo, 60, acho que talvez 70 em alguns poucos pontos. Como falei, as estradas são irregulares, enfim. Mas é muito legal. Gente, estou aqui com o Pedro Paraíba, mostrando aqui. E por que o nome Ferrari, viu, Pedro? A Ferrari, o nome é Ferrari porque eu só ando devagarzinho, ele dá 80, mas o rojão que eu ando é 20, 30, porque ele é reduzido. E aí, bom, o povo mesmo foi quem botaram o nome, é a Ferrari, aí vem a Ferrari com lá. Aí pegou o nome de Ferrari, aí hoje é a Ferrari. Ah, então quer dizer, a velocidade é sempre 20? É 20, é sempre 20, é de 30 pra trás. A caixa é potente, é só 3 marchas pra frente, e aí é só pra força. Então o rojãozinho é esse, 20, 30. Se forçar, dá 80, mas o motor berra demais. Não tem marcha, só tem 3 marchas. Gente, nós estamos aqui agora na parte de trás da Ferrari do Pedro, viu, gente? Olha que legal. Aqui, olha, ele tem os dois bancos aqui, mas você já fez várias configurações dos bancos. Porque eu lembro que na época que você foi buscar a gente, tinha os bancos que eram assim, na transversal aqui, né? No caso, na horizontal. E você já teve banco na vertical também, assim como tem agora. Quantas pessoas você, assim, o máximo de pessoas que você já carregou aqui, Pedro, nessa carroceria do carro? Ah, isso o povo andava muito. Até 30 pessoas eu botava aí em cima. Tinha os bancos, só que os bancos eu tirei. E agora se andar 5 ou 6 pessoas, anda em riba do paralama. Esses banquinhos aí é o paralama, os bancos não tem mais, não. Então, eu já tirei pra carregar esse negócio. Então, tem a carroceria e os paralama, que é esses banquinhos aí. Que legal. Também, talvez você não tenha nem ideia de quanto que já rodou com esse motor, né? Muitos quilômetros, né, Pedro? Ah, rodou muito. Isso aí eu rodei muito. Tem muitos anos que eu ando com isso. Como você sempre faz manutenção nele, quer dizer, esse motorzinho aí vai rodar até umas horas ainda também. É esse motor rodamando que o carro não tem peso, é levinho, o motor é grande, é potente. Aí é o motor do caminhão, do Chevrolet Brasil. É o D60, é ele. No carro não tem peso, ele não acaba nunca. Vai ficar aí pra história, né? Pois é, gente. Então, nós estamos aqui mostrando pra vocês o carro do Pedro Paraíba. Um carro que ele construiu há muitos anos atrás. É aproximadamente 40 anos atrás, mais ou menos, né, que ele tava falando pra mim. Tem muita história. Eu já andei muito nesse carro. Eu tô aqui maravilhado porque já tinha mais ou menos aproximadamente uns 30 anos que eu tinha visto esse carro pela última vez. Pra mim também, essa matéria tá sendo muito legal porque as pessoas também estão conhecendo, vamos dizer assim, revendo este carro. E eu também estou revendo e revivendo os momentos que eu... Muitas festas que a gente, na época que eu morava aqui, eu era adolescente, gente. Mas eu, nossa, eu ia pra tudo quanto é lugar. E eu sempre andei juntamente aqui com o Pedro também. E o Pedro sempre colocava o capacete. E a gente ia mostrar. O Pedro vai dar umas voltas com a gente aí. Coisa rápida aqui pra gente mostrar pra vocês. A gente tem umas boas lembranças. E vocês vão ver como é que ele faz pra pegar a estrada. Como ele falou, daqui a pouco ele vai pra queimadas. Você vai trabalhar em queimadas, dar umas voltinhas por lá? Como é que é o negócio lá? É, eu sempre gosto de ir na queimada e toda semana eu vou. Ou às vezes pego umas coisinhas, umas bebidas, umas coisas. E arrumo a lotação de mercadoria e vem-me embora, né, madeira ou geladeira. Aí tudo que jogar em cima vai, não cai não. Então, é, sempre é difícil andar vazio. Sempre aparece coisa, parece cheio. Pessoal, nós estamos agora mostrando pra vocês aqui o interior aqui da Ferrari do nosso querido amigo Pedro Paraíba. Pedro, fala pra gente ali, ó lá. Tá ali, a gente tá vendo aqui, ó. O capacete, ele já tá prontinho. Porque como ele falou, daqui a pouco ele vai até queimadas. Olha só, olha a engenharia dele ali, ó. Olha ali, mostra pra gente o acelerador ali, Pedro. O acelerador pra gente. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu vou tentar mostrar depois numa outra imagem. O acelerador aqui é uma enxada, né? Ele fez uma engenharia, é coisa de engenheiro, viu gente? Da engenharia da época, né? Aqui a embreagem, o freio aqui, normalmente, como todo carro. E ali o câmbio de quatro marchas, né? Como ele falou, três pra frente e a ré. Que tal o capacete da Ferrari, ó? Aqui, ó, Pedro, conta pra gente aqui a questão do capacete aqui. Por que que você usa o capacete? O capacete aqui, é quando eu vou pra queimada, aí eu visto o terno. O capacete é no lugar do parabriso. O parabriso da Ferrari aqui é o capacete. Porque sem o capacete, o cara enche os olhos de terra e gafanhoto, né? E aí o capacete tá no lugar do parabriso. E aí, tudo bem, né? A gente chega inteiro, né? Gente, é fantástico. Aí, você nunca pensou em colocar o vidro também, né? Porque também aí não fica legal, né? O vidro eu já tenho, o vidro é o capacete. Nem um plástico também, o que? Também se colocar um plástico, aí fica meio, fica ruim a visibilidade. Não, e a visão aí é boa, assim, você de capacete. Você enxerga mais do que o parabriso, não precisa nem limpar a dor. Pois é, e tem os detalhes. Quer dizer, se chover, você não tem problema nenhum, né, Pedro? Pode cair a tempestade que for. Aí, água como for, né? Não carece nem limpador de parabriso. O parabriso é o capacete, né? E aí vai embora. Gente, é demais, demais. Que legal fazer essa matéria aqui com o Pedro. E interessante que... Olha lá, tem... Usa duas baterias, viu, gente? É, duas baterias pra ter mais potência. Pra nunca falhar. Nunca falhar a carga, sempre tem. Se uma acabar, a outra tá no lugar. É, e você vê que, além de tudo, o Pedro, ele é super, né? Ele já fica preocupado aí com a questão de... Se correr o risco de ficar sem gás, ele não vai correr. Porque ele já anda com dois reservas ali. E um... Quer dizer, usa dois, né? O que ele usa no carro, um reserva e mais um outro menor. Reserva também. Reserva da reserva. Quer dizer, ele tá sempre... Sempre ali ligado, né? E tem duas baterias ali. Um falhou uma, a outra já tá ali prontinha pra... Tomar a... Vamos dizer assim, a frente da outra ali. E o carro jamais vai ficar no prego. Quer dizer, nunca ficou no prego mesmo, né, Pedro? Não, nunca quebrou. Um bocado de ano nunca ficou na estrada dizer assim que tá quebrado, não. Ninguém nunca viu. Gente, que da hora, que da hora. A gente vai mostrando mais pra vocês aqui... Dessa entrevista com o Pedro Paraíba. Os internautas pediram de mais gente. Agora merece, merece ou não merece que você se inscreva no canal? Merece que você se inscreva no canal. Merece que você deixe um like aí. Porque uma matéria dessa aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então esse aqui é o nosso querido amigo Pedro Paraíba aqui de Espantagado. É isso aí, gente. Vamos dar a voltinha na Ferrari do nosso amigo Pedro Paraíba. Merece que você se inscreva no canal. E aí 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 Então é isso aí Então é isso aí pessoal do canal Esse aqui é o Pedro Paraíba A gente deu uma voltinha e vocês viram no Espantagado É muito boa sensação aqui É muito boa sensação aqui realmente Pra que para-brisa né Pedro Pra que para-brisa Se tem um ar-condicionado natural aqui né Eu tenho o capacete O capacete é no lugar do para-brisa Eu já tô com ele aqui Já tô saindo pra queimada aqui Já tô na igreja Já tô de viajar É isso aí gente Quis levar até vocês aí A história Um pouco da história A gente vai fazer com certeza mais coisas aí Depois mostrar mais O trabalho do Pedro Paraíba Aqui desse carro aí Dessa Ferrari aí Que é conhecidíssima É Se eu faltei alguma coisa aqui O pessoal depois deixa no comentário aí Olha Você esqueceu disso Daquilo Perguntar isso Perguntar aquilo e tal E aí 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 Esse carro aqui Essa Ferrari Do nosso querido amigo Pedro Paraíba Ele vai pra queimadas agora E a gente vai ter que É Deixar ele Fazer a viagem dele E a gente vai seguir também O nosso caminho aqui no canal Tá bom gente Bom pessoal É isso aí Então nesta manhã Como eu falei A gente vai se despedindo de vocês aqui Quero me agradecer demais Você viu Pedro Pela Pelo carinho que você teve De receber a gente aqui Pra poder A gente tá mostrando pra galera aí Que pediu Pra fazer a matéria Falando de você E do seu carro Da Ferrari Aqui do Pedro Paraíba Pedro Obrigado viu Ele tá indo pra queimadas agora E a gente vai Com certeza Deixar ele Seguir a viagem Valeu É Tô saindo agora Já tô aqui com Com o capacete Já vou vestir o capacete E vou soltar a Ferrari Na pista Pedro Deus abençoe você Obrigado pela força aí E Boa jornada E até queimadas Hum Tá bom Vou viajar Valeu Fica com Deus Eu vou andar Tchau 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 Valeu gente É isso aí Nós vamos ficando por aqui Nesta manhã Pedro Paraíba Vai pra queimadas E a gente vai continuar O nosso caminho aqui Um abraço Espero que você tenha gostado Curte, comente, compartilhe E não deixe de se inscrever no canal Valeu gente Até a próxima Tchau Tchau